O que vocês fez não tem perdão, agora você vai dançar Dessa vez eu te peguei, não posso fugir nem se esconder Surprase, surprase, eu me liguei, quem realmente é você Não tente mentir nem enganar, encontre alguém pra confessar Mas é melhor você se preparar, porque tudo vai mudar Ninguém me abrindo quando eu telefonei, ninguém me abraçou quando eu mais precisei Contigo, suponho, ninguém sabe dizer, agora é hora de pagar Como um fantasma eu vou ser, um pesadelo pra você Não dá pra fugir nem se esconder, eu sempre vou achar você Nos sonhos vou te perseguir, em cada sombra eu vou fugir Contra o mágico, místico, agora eu peguei você Desligar quando eu ligar, não vou nem ver quando passar Mas no pensamento eu vou estar, vou fazer você cuidar Não tente mentir nem enganar, encontre alguém pra confessar Mas é melhor você se preparar, nessa vez não vai ser fácil escaçar Eu vou chegar, eu tirei um para já Sou de Hollywood, um do que o estado Agora fica esperta, uma, um, dois, três Chegou a minha vez Não tente mentir nem enganar, encontre alguém pra você Com um pesadelo pra você Não dá pra fugir nem se esconder, eu sempre vou achar você Eu sempre vou achar você Nos sonhos vou te perseguir Em cada sombra eu vou surgir Um dramático, místico, agora eu peguei você Peguei você O final, o jogo terminou Não sou mais a caça, sou o caçador Se liga, baby, no que rolou Você teve sua chance de expedição Foi difícil, mas eu aprendi Nova lição pro meu coração Já te esqueci, me libertei Agora eu sou você Fantasma pra você Você realmente achou o que me dá bem nessa? Oh, não, bora Agora é a hora de socar Com o meu coração, eu vou ser Um pesadelo pra você Seja um dia, dois difíceis Eu sempre vou achar você Eu sou um forte peço Em cada sombra vão surgir Usa mágico, místico Agora eu peguei você Como um fantasma, eu vou ser Um pesadelo pra você Não dá pra contigo Existe você Mostra você Um sonho, um sol de peço Em cada sombra vão surgir Usa mágico, místico Agora eu peguei você Como um fantasma, eu vou ser Um pesadelo pra você Não dá pra fugir Nem se esconder Nos sonhos vou te perseguir Em cada sombra vão surgir Outra mágico, místico Outra mágico, místico Vem cá, eu vou ser Outra mágico, místico É a hora que eu fiz Não dá pra fugir No mundo não dá pra fugir Não dá pra fugir No mundo não dá pra fugir Obrigado.